Uma mulher de 19 anos foi presa com arma de fogo, drogas e dois cofres contendo grande quantidade de moedas. Ó! Um homem que estava junto com a suspeita fugiu durante a abordagem policial. Prisão e apreensões foram registradas na noite dessa terça-feira no bairro São Paulo, em Governador Valadares. Aí pra quem tá falando onde que tem moeda, as moedas sumiram elas aí, ó. Ó! É. Não, você compra coisa na padaria, te dá uma bala, né, Jarão? Bala, dá uma bala de maçã verde. É, tem um que me deu uma bala lá que custou dois contos porque ele não tinha... É, ué? É. Ó lá o tantão de coisa. O tenente Rafael Lemos, ele tava na sua corrente. Deixa ele contar o que aconteceu aí. Durante a operação no bairro São Paulo, a equipe Tático Móvel recebeu informação que um casal estaria realizando intensa comercialização de entorpecentes na rua José de Tassi e estaria ostentando uma arma de fogo na via pública. Os militares deslocaram até o endereço, conseguiu realizar a abordagem da suspeita, sendo localizado uma pistola calibre 380, municiada com 12 munições e também foi localizado três tabletes de substância análoga à maconha, a quantia de 355 reais. A autora, ao ser questionada a autora sobre a arma de fogo, ela informou aos militares que é pra sua proteção. Ela foi presa por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo e conduzida pra delegacia de plantão de governador Valadares. A mulher já é conhecida no meio policial, ela possui algumas passagens. O local já é alvo de operação da polícia militar, o local ali ocorre a intensa comercialização de entorpecentes e a polícia está sempre atuando, prendendo autores ali.